Eu vim lá do futuro aqui para o passado, para o início do Rio de Janeiro, para falar que hoje foram pouco mais de 50 km e eu só escolhi trechos mais técnicos do percurso do Rei dos Montes, na prova que acontece aqui em Montes Claros. Já está na sexta edição. O vídeo de hoje vocês vão ver eu on-board passando pelos trechos mais técnicos. Nesse vídeo é mostrando eu mudando a suspensão nos três estágios, que a Scott tem a alavanca Twin Lock aqui. Então eu mudando os três estágios entre a suspensão completamente fechada, completamente aberta e no meio a tração. A primeira impressão, agora eu posso falar, apesar de que hoje é o segundo dia, mas hoje eu experimentei para valer. Primeira impressão, é uma bicicleta extremamente capaz para descer. Vocês vão ver aí, tem alguns trechos, será que eu fui bem em alguns segmentos? Não testei para valer velocidade, isso tem a ver com condicionamento. Mas veja o vídeo aí, mas não deixe de olhar se está inscrito no canal, dê uma olhadinha aqui no botão vermelho, e olha se está inscrito, se não inscreva-se, deixe o like e os comentários e dúvidas sobre o que eu estou achando dessa bicicleta, que eu deixo soltar mais um vídeo dela ainda. Tem mais? Acompanha aí! Scott Spark, aquela mesma, a nova Scott com a suspensão toda escondida. Eu sempre falo que as bicicletas, elas são pensadas como um projeto, ela não é um aglomerado de componente. O projeto de uma bicicleta é o quadro e pensar como que ela deverá reagir, para que situação ela foi pensada. Eu já vou começar a mostrar isso aqui, a suspensão em três estágios. Eu estou em subida, então quando eu quero pegar lá em pé, eu trago por completo. E a Scott, isso é dela, essa suspensão em três estágios. Isso quer dizer que certamente o projeto do quadro, a ciclística da bicicleta, foi pensada considerando essa factory, essa característica da bicicleta de ter suspensão. O que ela faz? Aqui todo aberto, é o modo tração, que a suspensão diminui um pouco o curso, mas ainda mantém um pouco da suspensão, principalmente para fazer com que a roda fique mais no chão ou todo travado. Bem, eu vou subir e numa subida como essa aqui, eu não, não é que subida eu travaria, não. Então, eu, de subida eu vou colocar tração, eu só travaria, vou fazer mais teste se for em um sprint, ou naquela situação que eu tenho que cadalar em pé mesmo. Enquanto isso, eu ainda quero o conforto e garantir que a roda fique no chão. Cansei. Aqui é o trecho, que a gente chama de cerquinha, que vai passar o Rei dos Montes. Agora tem um longo trecho de subida, mas é a estrada sim. Eu vou entrar num trecho técnico muito bacana, muito divertido, que é a igrejinha. Vamos lá. Eu estou o tempo todo subindo aqui com o treio, o estágio do meio acionado, que é o de tração. Até na minha bicicleta que só tem dois estágios, travado ou liberado, eu costumo andar com ela liberada. É pelo conforto e, de fato, a suspensão também é um elemento para garantir tração na bicicleta. Quando eu travo por completo, aqui não é um local que eu perderia a tração, mas eu não me sinto confortável. E essas bicicletas evoluíram de um tal forma, e a suspensão foi pensada, a ciclística foi pensada, para não haver tanto desperdício de energia, mesmo com suspensão liberada. Agora na Sport eu tenho a vantagem de trabalhar com parte do curso só, só para manter essa tração. muito melhor, muito mais gostoso, o conforto e a forma que a bicicleta, ela fica até mais suave, não sinto a bicicleta pulando. Em outros vídeos eu vou fazer mais detalhado, tentar posicionar uma câmara para ficar olhando o movimento da suspensão. Bem, essa suspensão, traseira, ela é escondida, mas dá para ver pelo dispositivo lá que marca o SAG, né? Que mostra a suspensão trabalhando, mesmo ela estando escondida. Eu digo escondida, mas eu acho que é justo falar, mesmo que ela esteja completamente protegida. E para isso eles esconderam o dedo do quadro. Porque também a suspensão foi para dentro do quadro. Dessa forma, a suspensão fica posicionada ainda mais embaixo, e abaixando mais o centro de gravidade, dando mais controle na bicicleta. E de quebra, possibilita que as bicicletas M e L, possa colocar duas caramanholas. Viu que eu travei? Só na hora que eu fui pedalar em pé. Aqui eu vou pedalar em pé, e eu não tenho problema de tração aqui, então eu deixo travada. Terminei no meio. Se ainda resta alguma dúvida, esse último botão aqui é do canote retrátil. Agora eu chego no trecho de descida, aí eu vou se travar por completo. E aí galera, bom dia. Bom dia, bom dia. Então vamos deixar a bicicleta fluir, porque eu não sei saltar. Mas, se eu não atrapalhar a bicicleta, ela salta sozinha. O slogan da Scott é no shortcut, sem atalhos, né? Porém, é sem atalhos para vitória. Mas, quando o atalho é para ser mais divertido, a gente vai saindo das estradas e vamos procurando trilhas. Single. Na verdade, esse é um grande benefício de uma mountain bike capaz. Goi-1 também com uma full. Aí, ó. Tração. E vamos embora. Agora passar na igrejinha, que é o trecho do Rei dos Montes. Agora vamos rumo à igrejinha. Ah, como eu gosto aqui do lugar, viu? Ah, como eu gosto aqui do Rei dos Montes. Ah, errei, à toa. Ali tem uma passada, mas já tá caído. Ah, errei a minha. Cara, essas pedrinhas são enjoadas, viu? Aquelas pedrinhas, bolinha de gude. Essa curva aqui, então. Ó, bolinha de gude mesmo. Um lugar que se deixar, você vai estar salvo. E aí, bora. Como é assim. Esse percurso é gostoso, viu? E aí, dos Montes. Um lugar que delícia. Muito bom E esse trecho com esse pó E com essas valas Facinho Eu não sei dar dicas Sobre quanto pilotar melhor não O que eu faço É tentar olhar mais pra longe Mesmo no trail Onde a abseta não abaixa toda Ó, passar um trecho ali agora É um trecho bem perigoso É uma descida de um pouco mais de meio quilômetro Pra mim é perigoso Vou soltar Soltar a suspensão E aqui é um segmento Então eu vou descer Tem muito cascalinho solto Curva de 90 graus Tem valas E é extremamente rápido Então Travar a cancela Então vamos ver Se eu me dou bem Com essa bicicleta aqui Com a minha bicicleta ainda não cheguei A tentar descer rápido não Vamos tentar descer Ah, vou fazer uma coisa que eu nem gosto Porque eu tô sozinho Então E num lugar que não passa carro Nem costuma passar motoqueiros Muito não E aí eu fico mais receoso Porque se houver alguma queda Alguma coisa Vou ficar aí abandonado No meio do nada E aqui não pega celular Já errei essa curva algumas vezes Errei Sabe como é que eu fui nesse segmento Aqui vai ter um trecho Descidas rápidas técnicas Tem uma subida de pedra Muito desafiadora ali na frente Ali é uma subida Bem técnica E eu tô bem cansado Muita pedra solta Eu tô muito cansado pra encará-la Vamos tentar Olha só Que merda Já errei O pé soltou Tô sem fôlego Tem que ter Tem um trecho ainda pra fazer Agora sim Um eletrólico aqui E vamos fazer mais um trecho do percurso Valeu Ainda tem um trecho técnico Eu quero passar por essa bicicleta Nesse trecho É um trecho com muita pedra E valas Beleza, Leão? Que fedagem cada Ave Maria Ave Maria Aí, Bocão Beleza, cara Mas nossa vida é boa, né, Bocão? Que milionário Vai lá Vai lá, pé Mandou só de noite É, eu estou testando essa spot aqui Eu tô testando a spot Só pegando o buraco aqui Pra testá-la O cara é campeão mineiro de XCO E de maratona Na categoria O cara tá com rabo duro Eu não desco com eles Wagner pede poeira Sabe uma? Eu vou deixar logo eles abrirem Vocês vão falar que eu sobrei Então eu vou deixar Por vontade própria Vai lá E vocês não vão saber Se eu sobraria ou não Andar na roda deles Ai Eu que estou controlando a narrativa aqui No meu vídeo Com uma full dessa aqui é boa, viu? Pois é Eu freiei Deixei eu ficar pra trás Por querer Pra não falar que eu sobrei deles Mas acabei pegando do mesmo jeito Chegou demais Chegou rapidão Ela é vial lenta, viu, cara? Essa bike aqui 193 batimentos Melhor eu quietar Eu sobrei Eu por querer não Aqueles três são fortes demais Estou aqui falando que estou exausto Mas eles andaram muito mais do que eu hoje Tenho 46 anos de idade Meu batimento cardíaco foi ali A 193, se não me engano Nem idade pra isso não Mais um trecho gostoso Só no flow O trecho dá certinha Lembra que eram as balas? Lembra do início? Pois é Bala, 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 bala Ali tem uma pedra Bem na hora que virar a esquerda Pedra, pedra Se virar a esquerda Ali dava pra ir reto Só que a bala ali é mais fruta As balas ali são mais fundas Ah não, impossível descer ali Na hora que eu olhei pro lado E vi a pedra da bala Impossível E passar por esse lado Bom dia, bom dia não Boa tarde já Bicicleta é divertido demais E dá pra divertir com qualquer bicicleta Mas não podemos negar Quando a bicicleta Ela te oferece mais possibilidades Tem mais qualidade A diversão também é maior E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.